E o benefício emergencial de preservação do emprego e renda que entrou em vigor em abril termina hoje. A partir de agora, todos os trabalhadores têm que voltar a fazer a jornada normal e a receber o salário integral, não é isso, Flávio? É isso mesmo, Natália. As empresas devem encerrar os acordos feitos com os funcionários durante a pandemia. Muitos trabalhadores tiveram essa redução de jornada, redução também de salário. A Fernanda Câmara vai explicar para a gente agora se esses trabalhadores que aceitaram o acordo têm alguma estabilidade no emprego. Fernanda, bom dia para você. Tudo bem, Flávio? Bom dia. Bom dia para as regiões de Campinas e também Ribeirão Preto. Bom dia para todo mundo. Pois é, surgem muitas dúvidas, mas os funcionários submetidos aos acordos têm sim estabilidade de emprego. Surgiu pandemia, crise econômica, imprevisto. Então, também, claro, que surgem dúvidas. Mas nós conversamos com um advogado e professor do direito do trabalho que explicou exatamente esse ponto da estabilidade e a gente vai ouvir agora. Os trabalhadores que foram submetidos à redução de jornada e de salário, eles têm direito a uma garantia no emprego, que alguns denominam de estabilidade. Então, ele não pode ser desligado do emprego, ou seja, dispensado sem justa causa, por período equivalente à redução da jornada e de salário. Na hipótese da dispensa do empregado sem justa causa, a empresa tem que pagar uma indenização ao empregado. Existe uma gradação 50%, 75% ou 100% de pagamento de indenização, de acordo com a redução da jornada de trabalho. Na hipótese de não pagamento da indenização, o empregado tem o direito de buscar a justiça do trabalho, ajuizando uma ação, onde ele vai requerer a condenação do empregador ao pagamento dessa indenização. E também, o empregado tem o direito, ou tem os demais direitos trabalhistas, como recebimento do fundo de garantia, décimo terceiro, férias, todos os direitos da rescisão do contrato de trabalho. Pois é, as empresas que não cumprirem os acordos, claro, vão sofrer consequências. E agora, com o fim do prazo do benefício emergencial, as empresas devem encerrar os contratos com os trabalhadores, independentemente de qual seja a redução de salário, jornada ou suspensão do contrato de trabalho. Então, no dia 1º de janeiro de 2021, tudo volta ao normal, a jornada de trabalho volta ao normal. A redução de salário e redução de jornada foi de 25%, 50% ou 70%, depende do que foi feito, e essa diferença salarial foi paga, é paga pelo governo, por meio do programa. Pela lei trabalhista, essa prática não poderia ter acontecido, mas foi uma medida provisória, uma excepcionalidade justamente por conta da pandemia, do estado de calamidade. A previsão, a expectativa do governo era preservar 10 milhões de empregos com o governo, e de acordo com o balanço do governo, os contratos, a suspensão dos contratos, englobou quase metade aí desses acordos feitos. O acordo foi feito em abril, houve duas prorrogações, até chegar agora no prazo final, prazo atual, que termina agora, Flávio. Tá certo, Fernanda, obrigado pelas informações, um excelente 2021 pra você também. É isso, Natália, então finaliza hoje esse prazo aí de redução de jornada, redução salarial, finalizado neste dia 31 de dezembro. É um ano muito difícil aí pras empresas e também pros trabalhadores. Obrigada, viu Flávio, pelas informações.